tá tentando rolando, só tá o banco, corre corre, corre corre, corre, olha só, tá rolando, tá rolando de verdade, por isso tá rolando de difícil, eu tenho... todo, 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 corre, mete o pé, cara! Que que é isso, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, que que é isso, que que tem isso na minha cabeça? Sai! Sai, bicho feio! Sai! Que coisa feia! Caralho, eu quero que isso saia do outro mundo. Sai, 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 não você não vai Não adianta Não, 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 não Não Ah, isso, consegui Foi embora Como o quê? Como o quê? Como você não deixa iluminar o seu corpo por completo? Ah, é porque eu tenho uma fonte de vontade diferenciada das outras pessoas, viu? Eu não sei se você já... Mas por que você tá dentro de mim? Sai pra lá, bicho, sai! Eu já sei, estou entrando na água Se você morrer, não vai adiantar nada Ah, por quê? Você tem algum tipo de espécie de geração? Como é? Você tem alguma espécie de geração ou não falecer nunca? Eu posso sair do seu corpo e dominar outros humanos Ah, então sai, porque eu não quero você daqui, seu esquisito, sai! Sua moeba Perfeito Perfeito? Perfeito E tem espaço Espaço? Pra poder dominar Dominar? E tem mais poder É, tá Prazer, sou Venom Venom? Ah, e prazer, eu sou esta coisa esquisita que me ajudou em mim Tá bom, olha só Vamos fazer um trato Se eu te ajudar com alguma coisa, você vai embora Ah, o meu trato é Deixa eu dominar seu corpo e te darei poder Poder? Poder Força, resistência Ninguém consegue acabar com você Ah, que que é isso? Ui, 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 ui Que que é isso, cara? Mais para a vez Que monstro é esse, cara? Que eu virei Esse corpo é meu Venom Venom é você, né? Você aceita o trato Trato? Aceita ou não aceita o trato? Tá bom, aceito Mas você quer o que? Fome Fome Você tá com fome? Esse planeta é cheio de comida E uma comida boa São os humanos Deixa eu devorar vários humanos Tá bom Tá bom, tá bom Pode deixar Você vai devorar vários humanos Pode deixar Mas como que a gente vai pra lá? Que que é isso, cara? Vai com calma aí Que isso, a gente chegou aqui muito rápido É, aqui Humanos? É, na verdade eu tô vendo só uns capangas aqui Tipo aquele ali E tem bem poucos E os policiais estão dando conta já É, tá bom, né? Já que você quer que eu acabe com eles Isso, toma Isso, isso, isso Tá bom, venom Vamos conversar um com o outro Você disse que eu tenho poderes Só que aparentemente eu não tenho nada ainda E você parece só um cara meio que forte Com armadura gigantesca Sei lá Me dá uma super força aí Quem sabe Talvez eu consiga derrotar esse cara É É, eu consegui mesmo Continue, tá bom Tá bom, policial Dá licença Vai acabar com esse cara aqui, tá bom Nossa, mas eu tô muito forte Ok, pera Eu nunca me senti assim Calma, calma Acho que tem mais outro ali Calma aí, calma aí Aquele ali Sangue Toma Acabei com esse Mas, mas Mas, olha Nada de comer as pessoas Aparentemente você gosta de Pronto, acabei com eles Isso, eu acho que já foi tudo, né É, isso me torna um super herói Eu acho que é isso, né Eu sou um super herói Galera, peguei toda a grana É só a gente vazar Isso aí já tá me dando mais mal Parada é aquela aqui Parada estranha é aquela Me ajuda aquela, cara Ai, ferrou Pera, pera, tá bom Você acaba com ele Vai acabar com ele Calma aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aê Ele tá ali, ele tá ali Cadê ele? Eu não vejo Me ajuda aí Atrás de você Atrás daqui? Na mata Ah, eu tô vendo Ele tá se escorrendo Ô, seu pilantra Tá, olha Droga, droga, droga Ô, eu tô armado, moleque Você tá armado, é? Mas, me dá força de novo, velho É isso, pega ele pra trás Vai, me dá força de novo Tomei esse Eu vou acabar com ele Ai, 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 ai Tá, ele tem arma Eu tô com medo disso aqui, beleza Acabei com esse Ai, ai, pera aí Toma essa Ai, eu preciso Acabar com ele Isso Toma essa Ah, a gente vai acabar com você, cara Toma essa Sai, 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 sai Droga, droga, droga Beleza, eu vou primeiro acabar com isso aqui Beleza Eu quero levar ele lá pra fora Pegue ele por trás Pegue ele por trás Você acha que é capaz de fazer isso? Eu vou acabar com todos os seus capães Isso Foda só você agora Eu tô bem diferente Eu não ligo pra essa pessoa Eu vou acabar com todos eles Não, não Eu não sou assim Tá Tá preparado, Vendo Hora de dar uma derrubada nele, tá bom? Eu vou usar um Um deste nele Agora Toma Ai, por favor, não me machuca Deixa que eu falo com ele Tudo bem Vai, fala com ele Agora sou eu Tá ouvindo bem aqui? O que foi, padeça? O que foi, padeça? Hã? São as últimas palavras Últimas palavras? Não, por favor, não me mata Por favor Eu sou um bandido Eu me entrego Você Que? Entrega? Como assim? Eu me entrego, polícia Você roubou, gente Você matou, gente Uma prisão É muito pouco pra você Não, não, não Eu me entrego Eu me entrego Uma coisinha pra você Claro Agora é horas Venom Você tava com fome, hein? Tá te salivando Olha isso Para com isso Sai Não Você demorou ele Para Sou doido Não, não, não Não, não Se alguém viu Não, não Tem mais Não tem mais, Venom Que isso, cara Eu falei Eu falei pra você Você arrancou a cabeça deles Não, não, não Venom Venom Olha A gente vai fazer um culminado Não, não, não Você é o Venom, sim Olha, presta atenção É Você acabou de devorar a cabeça de um cara Tava sem isso, hein? Ele é um bandido Eu sei que ele é um bandido Mas você não tem que arrancar a cabeça dele Ele Rouba pessoas Eu só fiz um favor pra você Um favor? Sim Ele podia sair muito bem da prisão depois E acabar com outros de vocês Tá bom, tá bom Eu só fiz um favor Tá bom, olha Será que você pode parar de falar um pouco na minha cabeça? Ele já tá me deixando maluco Olha, vamos começar Vamos começar a estabelecer coisas A partir de agora você come só galinhas Galinha não Galinha, sim Você não pode comer cabeças Galinha não Galinha não Você gosta do quê? Pessoas mal Pessoas mal? É isso que você gosta Você gosta de devorar pessoas Mas a gente tem que entrar no consenso Isso não vai fazer bem pra... Olha Eu acabo com bandidos pra você É E eu devoro eles Vamos fazer uma coisa então, olha E galinhas ficam longe dessa história Tá bom, pode deixar Presta atenção, Venom Eu vou comprar um X tudão aqui Um Mac pra gente É Porque eu tô com fome Eu não sei você, mas... Vocês humanos que comem esses negócios Eu tô com... A barriga meio ruim Eu preciso usar o banheiro Eu tô... Eu tô com uma vontade de comer Ou... As coisas... Aí eu não... Eu quero comer... Não, 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 não Eu tô ficando maluco Eu tô com vontade de comer Humano Venom Sai, cara Sai Chispa Vai embora Não, 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 olha Para com isso Ui, que que é isso? Não, 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 olha Não é possível Eu te dei força Não, não, não É isso que você... Mas eu não quero que você... Um parasita fica no meu corpo Parasita Não me chama Desse o nome Estamos entendido? Tá entendido Desculpa Eu nunca matei um parasita Eu consigo acabar com você Eu tô dentro de você Tá bom Vamos voltar pra casa, né? Claro, voltar pra casa Vambora, vambora, vambora Voltar pra casa Esse cara é meio estranho Vambora